Gente, eu tô querendo fazer uma coisa aqui, que é limpar os meus lustres. Olha, tem a luzinha de apoio ali, aqui tem um. Quero limpar meus lustres porque eles estão assim, muito empoeirados. Deixa eu acender a luz aqui da cozinha. Almocei, né? Como vocês viram aqui, tá muito bom. Uma saladinha de chuchu, top, maravilhosa, né? E aqui, ó, tô querendo limpar esses lustres. Esse e o da sala, os dois. Sabe assim, fica as teias de aranha em volta. Eu vou tentar, eu vou apagar a luz, eu tenho a luzinha ali de apoio. E com a luz do celular acho que dá. Tá, eu vou passar um pano seco, né? Nada de pano molhado. Eu vou passar um paninho seco. Apesar de ter muita poeira, mas eu vou passar um paninho seco, né? Vamos ver se dá pra tirar um pouco dessa aparência de abandono, né? Que fica. Ali. Mas também, eu não alcanço, né? Ó, tá vendo? As teias de aranha. Eu acho que só uma vassoura simples, né? Consegue. Esse é o problema de você colocar lustre na sua casa, é que depois limpa como, né? Gente, eu peguei essa vassourinha aqui. Né, ó. Ela já tem essa espuma. É pouca coisa, é uma coisinha simples. Tá vendo, ó? Sempre tem que ter uma poeirinha lá, ó. Tá vendo? Vê se é assim, já. Hum. A luzinha ali, ela acende por De tempos em tempos, né? Não pode molhar Se quiser que mole, tem que tirar da tomada, né? Eu acho que tá bom Agora vamos pro próximo Acho que só lavou, tira de lá Tira da tomada, né? Tira da tomada, né? Tira da tomada, né? Gente, olha aqui como que está o estado dessa pia, né, bora lavar isso, meu Deus, depois de limpar esse lustre, vou fazer a comidinha aqui, mas também tem que levar essa loucinha, ó, que está pronto ali, mostro que está pronto, feijão Olha aqui, tá muito, gente, só sobrou essa panela para fazer o que eu estou fazendo, vou colocar esse molho, né, cara, vou colocar essa ervilha, na verdade a ervilha a gente tem que tirar da água, olha, tá muito da água, gente, que coisa, nem para lavar esse molho E aí 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 Amém. 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 Foi esse o vídeo gente de hoje, espero que vocês tenham gostado, olha a pilha de louça lavada novamente.